E agora a gente tem uma outra entrevista, já que a Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo está acompanhando de perto os possíveis efeitos da guerra na economia global. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Gilberto Ramos, que é o presidente da Câmara Brasil-Rússia. Gilberto, bem-vindo ao Visão CNN. Eu queria então que você explicasse como que esse atual momento pode afetar a economia brasileira no que diz respeito às relações com a Rússia. Esse conflito já traz aí alguns dividendos ou é só um complicador a mais de uma situação difícil que nós já estávamos atravessando? Boa tarde, Tainá, Luival, Isabela. É um prazer estar com vocês. Acompanhando muito de perto, aliás, acompanho desde 1988, quando eu fui à Rússia, ainda era a União Soviética. São relações que nós estimamos como extremamente importantes, complementares para o Brasil. O Brasil, que é um país com vocação agropecuária, é um dos celeiros do mundo que pode e vem a garantir a segurança alimentar. E a Rússia como uma grande fornecedora de fertilizantes, com acordos de investimentos, de parcerias em setores de infraestrutura, interesse em ferrovias. Agora, no ano passado, Isabela, o Brasil, o governo brasileiro assinou um acordo para que as três maiores empresas de pesca venham pescar em águas territoriais brasileiras. E estamos aí negociando a possibilidade deles investirem em entrepostos na costa brasileira. Enfim, lembre-se também que a Rússia é membro do BRICS. Existe essa relação de fomento através do New Development Bank, o banco do BRICS, presidido hoje, é uma presidência rotativa do Marcos Troico, embaixador, a sede fica em Xangai. Olha, Isabela, é difícil você fazer uma análise imediata da foto, é como se fosse um photo chart. Rússia e Ucrânia têm relações viscerais há séculos. A Rússia nasceu na Ucrânia, as línguas são semelhantes, são povos irmãos. Esse conflito que foi deflagrado em 2014, até 2014, as relações comerciais, a balança comercial russo-ucraniana, ela se constitui praticamente 50% a 60% do volume das transações entre os dois países, e investimentos até maiores. Então, são histórias que são muito convergentes. E começou a haver um antagonismo, uma russofopia. Eu sou um brasileiro que trabalha com a Rússia há 34 anos. Aprendi a conhecer a cultura, temos grandes amizades. O que eu vejo, desde que eu vi o pronunciamento do embaixador russo e do embaixador da Ucrânia, medidas drásticas. Como assim medidas drásticas? É complicado nós, hoje, nesse momento, quando se fala em elevar contingentes, tropas, armamento de países membros da OTAN, para combater um não aliado da OTAN. Eu não entendo bem como isso pode ter acontecido. Quer dizer, até entendo as motivações. Não são grupos que trabalham. Porque a Rússia começou a se fortalecer sob a gestão, em termos industriais, econômico-comerciais, tecnológicos, grandes parcerias, consolidando o BRICS, dos maiores patrocinadores do BRICS, juntamente com a China. E o que eu entendo? Agora, no dia do encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim, foi assinado um enorme acordo-quadro entre Rússia e China. Então, quer dizer, esse fortalecimento, o que eu percebo, é o surgimento de novas alianças, onde grupos anteriormente, que eram fortes, começam a perder o seu poder. Então, esse patrocínio, ele não é nada natural. Patrocínio dessa situação. Tá bom. Gilberto, só te interrompendo aqui, desculpa, a gente está correndo contra o tempo e todo mundo tem perguntas, dúvidas para tirar contigo. Agora sim, eu vou passar a palavra para a Isabela Faria, minha companheira aqui de jornal. Vai, Isa. Vamos lá, Tainá. Primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o live. Boa tarde, Lorival e Gilberto. Gilberto, você acabou de mencionar sobre os fertilizantes, certo? O Brasil, a Rússia, são parceiros nesse quesito. Inclusive, segundo o Ministério da Economia, pouco mais de 20% dos adubos ou fertilizantes químicos importados em 2021 vieram da Rússia. Com essa guerra, com esse conflito, a Rússia garante o envio dos fertilizantes para nós, para a safra de 2022, 2023, ou isso vai ser afetado especificamente? Olha, a Isabela já dizia, é ainda muito prematuro a gente saber se vai afetar ou não. Eu acredito que alguns dispositivos serão criados a partir de uma nova situação que está surgindo. A nossa expectativa e desejo é que haja um armistite. Uma guerra não é interessante a ninguém. De maneira alguma. Se somar, você mencionou Rússia, Rússia, mais Belarus, Bielorrússia, e alguns países da Ásia Central, chega a 28% até 30% daquilo que o Brasil importa das suas necessidades de fertilizantes. Ureia, nitrogenados, cloreto de potássio, principalmente da Belarus, da antiga Bielorrússia, é extremamente relevante. E principalmente o que nós temos de considerar é a capacidade e o interesse desses países, da comunidade econômica euroasiática, não só da Rússia, em virem ao Brasil, investirem no Brasil e colaborarem no decréscimo do custo da produção agropecuária brasileira. Hoje o primeiro item da exportação do Brasil para a Rússia é a soja. Segundo aves, depois entra amendoim, é uma novidade, café, carne bovina caiu um pouco, mas a tendência é que isso volte a crescer, carne suína possivelmente voltará a crescer. Vocês sabem que na semana retrasada o presidente Bolsonaro esteve na Rússia, acompanhado de uma delegação de algumas das maiores lideranças da proteína animal, da soja e das frutas. O Guilherme Coelho, que é um parceiro nosso também da Abrafrutas, esteve presente. Então, há o interesse em regimes preferenciais na exportação de produtos agropecuários brasileiros. E os russos têm interesse em outros segmentos que são absolutamente convergentes, como por exemplo as ferrovias, participar de licitações, implantar fábricas de bens de capital, locomotivas, vagões, componentes, truques, tecnologias, projetos de energia renovável. Não é só gás. A Rússia hoje está orientada também para o fornecimento e investimento em áreas como energia eólica, energia fotovoltaica. Também na questão da Gazprom, que é a gigante, a maior empresa de gás do mundo, que está no Brasil, cuja sede fica no Rio de Janeiro, tem muito interesse na questão da energia térmica, em contribuir e trabalhar em parceria e investimentos. A questão de três semanas, um mês atrás, a empresa Acron, que é uma empresa privada, adquiriu uma unidade, unidade de ureia, Três Lagos, da Petrobras. Então, isso é o começo. Veja bem, o que eu percebo, eu como cidadão brasileiro que trabalha com a Rússia, nós poderemos ser prejudicados, mas não necessariamente seremos prejudicados. Não é interesse nosso. Eu percebo no governo Bolsonaro uma iniciativa de autonomia, soberania também, indo à Rússia, neste momento tão difícil, que foi semana, agora, naturalmente, se tivesse protelado, não ocorreria mais essa visita. E, nesse ponto, eu posso reputar que eu tenho sido muito oportuna essa visita. Viu, Isabela? Não sei se respondi, mas é ainda prematuro saber-se o que vai acontecer. Fala-se sobre o desligamento do SWIFT. Mas a própria Rússia tem seus novos mecanismos, a China tem outros mecanismos. Isabela Tainá e agora o Lourival Santana, Gilberto. Vai lá, Lourival. Eu vejo sempre com vocês, é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Gilberto. A alegria é nossa. Eu não vou discutir as questões políticas com você, porque a nossa divergência é tão grande que não vai dar tempo. Eu queria focar na questão econômica mesmo. Eu estive lá a última vez, foi em 2018, na Rússia, e fiz uma reportagem sobre todo o investimento que a Rússia vinha fazendo em aumentar a produção de alimentos. E, como resultado disso, diminuiu a importação de carne do Brasil. E a Rússia vem cada vez mais se tornando um concorrente do Brasil nas commodities. Está produzindo até soja também, carne, frango e tudo isso, para fornecer, por exemplo, para a China, que é o nosso principal cliente. Com essa guerra e essa crise toda, essa tendência tende a aumentar. A Rússia ser um grande, cada vez mais, um fornecedor de bens primários para a China. Então, pelo que você está enfatizando na nossa entrevista, eu percebo que a questão da troca de tecnologias, de cooperação nesse nível é que vai ser a ênfase nas relações a partir de agora. Perfeitíssimo, Lourival, é isso. Não vamos falar de política, podemos ter emergência, mas há pontos em comum com certeza. Eu, como sou diplomata também, que eu sou cônsul da Bielorússia no Rio de Janeiro, fomentando as relações econômico-comerciais também com o Belarus. Bom, há 15 anos atrás, eu alertava, na época era a ABPEX, hoje é a BPA, a Suação Brasileira de Proteína Animal. A ABPEX, naquela época, era a Suação Brasileira das Itússias Culturas de Carne Suína, que a Rússia estava com o programa de estado de desenvolvimento da sua própria produção com vistas a tornar-se autossuficiente ou diminuir a necessidade de importação. O mesmo se deveu às aves, mas o Brasil ainda exporta bastante carne avícola. Então, talvez o grande diferencial, vamos dizer, o salto quântico é justamente esse. A questão das tecnologias, a questão da infraestrutura, investimento, por exemplo, na expansão da capacidade de armazenagem. Nós temos deficiência aqui na silagem, vocês sabem disso. O custo do Brasil é muito aumentado por conta disso. O transporte rodoviário é uma coisa que, não que eu seja, ele é complementar a um país de dimensões continentais como o Brasil, tem de ser servido para uma malha ferroviária maior. E a Rússia está apreciando isso aí. Temos conversado, temos grupos dentro da Câmara Brasil-Russa, que eu presido. Existem grupos executivos de trabalho na área de infraestrutura, outro de energia, outro de suporte legal e outro do agro. De maneira que estamos procurando atender todas as demandas e criar, aumentar essa massa crítica, inclusive trazendo bancos de fomento para participar. E nesse momento que a gente está observando ainda, Isabela, ainda não haveria uma... O que vai acontecer? Primeiro, eu espero que haja um armistício o mais rápido possível. Tentou-se hoje lá em Belarus. Eu acredito que se as partes estão dispostas a conversar, já é um primeiro sinal muito positivo. Eu gostaria de enfatizar apenas um ponto, em termos de estratégia. As tropas russas chegaram até Kiev, ou Kiev, em um dia. Mas não estão bombardeando a cidade. Não é como... Não vai acontecer como aconteceu com Belgrado, por exemplo. Outras capitais da Ásia, ou do Oriente Médio, ou da África. Isso não vai acontecer. E fala-se tanto de sanções contra a Rússia, ela, em primeiro lugar, defendeu o contingente de mais de 90% do leste europeu, em Donetsk e Lugansk, quando o Putin, que é um estadista, um estrategista, gostem ou não gostem, então ele começou a defender o seu contingente. Agora, chegou-se muito rápido. Eu não vejo a menor condição dele bombardear Kiev, por exemplo. Ele já está bombardeando há muito tempo, desde o início, desde a primeira noite. Nós mostramos isso ao vivo. Mas não destruir a cidade, como aconteceu em outras ocasiões, entendeu? Eu não vejo dessa forma. Volto a dizer, até 2014, eram relações, eram países preferenciais em seus negócios, nos investimentos, na corrente comercial, na balança entre os dois países. E a coisa começou a diminuir de lá para cá. Então, não é natural. Gilberto, eu vou pedir só para você resumir, a gente tem que entregar para outro jornal agora, para você se encaminhar, quer finalizar o seu raciocínio em poucas frases. Olha, existe uma, vamos dizer, um movimento contrário à Rússia, começou na Ucrânia, foi financiado naturalmente, digo que não foi natural, para o Brasil. Brasil e Rússia são países parceiros, existe uma complementariedade natural, não apenas por causa do agro, fornecimento de fertilizantes, mas, como falou o Lourival, essa questão aí das tecnologias. Foi feito um acordo de parceria no setor de defesa, durante a visita do presidente Bolsonaro. São tecnologias que não são apenas militares, são duais, servem também a propósito civis. De maneira que eu creio que a maioria sai perdendo, com a extensão, com a demora de uma solução pacífica, de um armistício. Eu ouço em correntes diplomáticas, eu creio que isso é muito importante para o seu jornalismo, diplomatas falando sobre a possibilidade, que seria uma saída honrosa e interessante para todos, a Ucrânia tornasse neutra, como a Finlândia, como a Suíça sempre foi, entendeu? Não entrar para a OTAN, representaria uma ameaça. Ok, Gilberto, agradeço demais a sua participação aqui no Visão CNN. Para vocês que estão acompanhando, nós conversamos com o Gilberto Ramos, ele é presidente da Câmara Brasil-Rússia, sobre as relações comerciais entre os dois países e os eventuais impactos dessa guerra, nessa relação. Muito obrigada, Gilberto, até uma próxima. Alegria.